Está acontecendo agora mais uma sessão da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito que apura os atos de vandalismo em Brasília no dia 8 de janeiro passado pelo organograma do trabalho definido pela senadora Elisiane Gama relatora, as primeiras oitivas dizem respeito aos atos que aconteceram antes do 8 de janeiro. Na última terça-feira foi ouvido o ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal acusado de tramar um boicote ao tráfego normal de ônibus para dificultar a votação de eleitores do presidente Lula. Agora estão sendo ouvidos três peritos da Polícia Civil do Distrito Federal que foram incumbidos de desarmar uma bomba que estava programada para explodir perto do aeroporto de Brasília, cujo principal acusado é um cearense de Sobral.